Cruz passou com todos os bloqueios que teve na alfândega possível, ele testou tudo. Parou no raio-x, parou no cachorro, parou na entrevista, mas chegou lá. O Cruz, quanto maior ele fica, mais espaço o cara tem pra revistar, né? Só tô esperando, porque eu tô com medo de tomar espor se eu começar a jogar agora, entendeu? Quero que você faça a galera do Brasil se sentir aqui. Tá ligado, né? Tamo junto. Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Rapaziada, isso aqui é Darknet, isso aqui é integral. Estamos indo pra Las Vegas, se Deus quiser nós vamos conseguir entrar lá. São 6 e 17. Vai dos atletas Vini Matheus, Diego Galindo, Vitor Chave. O Edivan já foi agora de manhã. Ano passado eu fui só com o Diego e com a Isa, né? É, esse ano já tô indo com 6 atletas, né? A responsa é bem maior, né? Tipo, a primeira vez é aquela coisa mais pra quebrar o gelo, né? Entendeu? Agora o segundo ano, principalmente com o Diego, com o Porto, com a Isa, com o Edivan, com o Vini e com o Emerson, que são todos os caras que já foram e os caras estão super bem. Então a entrega tem que ser maior, né? Então a cobrança e a pressão é bem maior. A responsabilidade. Eu assisti vocês ontem. Não, tipo assim, assisti já faz uma cortinha já. Estava assistindo o de vocês ontem, tava até treinar essa semaninha. Falei, mano, da hora. Assisti o bagulho do Ganlei. Claro, claro. Ele saiu da integral agora. Fui pra Dak. Assisti tudo certinho. Falei, mano, muito chato. Beleza. Aí, mano, da hora. Aí, mano, sigo pra vocês, só entreguei a expressão na hora que eu vencei. Falei, mano, esse armário eu conheço esse, mano aí. Pode ver que eu conheço. Caraca, mano. Nossa satisfação, mano. O Ganlei daqui a pouco tá aí. Daí daqui a pouco também? Tá, vai tá todo time aí, pô. Nossa, suave, então. Ótimo, mano. Caraca, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Obrigadão, mano. Ótimo, mano. Obrigadão, mano. Obrigadão, mano. Sério? E agora se foda, agora. Sempre. Sempre... Não sei, eu prefiro isso. Legal, olha só aqui. 90% dos atletas preferem prolongar o jejum pra deixar pra comer à noite. O Diego antecipa. Então, ele já fez... Por exemplo, minha rotina é assim. Eu... Eu como cedo. Tipo, 5h30 da manhã. Como eu não faço carne de jejum. Aí, eu como. E, às vezes, eu sonho bem reparador até as 7h, 8h. E aí, eu faço comida pré-treino. E aí, eu já estou bem recuperado do treino. Passo post-treino. Passo post-treino, faço 2 comidas praticamente em uma. E aí, eu quero mais uma. La fácil. E, até a hora, eu já finalizo todas as minhas marmitas. E aí, eu já duermo outra vez de novo. E aí, eu faço cardio. E, já. Eu prefiro assim. Então, amanhã é só às 5h30 da manhã? Comida agora só às 5h30 da manhã, agora. Mas é legal. Você vê que cada atleta... Minha mãe que funciona melhor assim. Entendeu? Então, você passa o plano e você dá liberdade pra eles ajustarem conforme eles vão se sentir melhor. Um se sente melhor segurando mais tempo o jejum. Um se sente melhor comendo antes e se resolvendo à noite. Então, passa o plano e eles que resolvam o problema conforme eles vão se sentir melhor. Não. Eu prefiro aumentar a água e subir o carboidrato. Entendeu? Todas as experiências que eu tive de atleta viajar com muita água e sem carbo, eles chegaram muito retidos. Entendeu? Então, sempre que os meus atletas vão viajar, eu puxo o condicionamento deles antes pra, no dia da viagem, eles viajarem comendo super bem. Como o Diego se sente melhor treinando com pouco carboidrato, ele fez uma refeição, se não me engano, foi com 60 gramas de aveia, a segunda 100 gramas de arroz. E aí ele treinou e aí ele fez 4 de 250 de arroz. Sim, uma apresentação bem bonita. Eu postei um pouco no Instagram como vai ser a apresentação. Já que essa é a primeira saída que causou um bom impacto. Mas vai dar tudo certo, graças a Deus. Fico confiante, estou tranquilo. Apesar de que eu chego tanto em preparação, o físico respondeu bem. Respondeu bem essas semanas. A cabeça estuvo tranquila também essas semanas, essas últimas semanas. Então, muito motivado. Vamos melhorar a versão de Tijuana e a versão da Olimpia do ano anterior, que é o mais importante. Isso é o mais importante, você superar sua versão anterior. É a meta, sim. É a meta de entrar no Top 10. Eu acho que esse é o pensamento de todos os caras. 60 caras que vão enfrentar a meta de entrar no Top 10. É difícil, mas pode acontecer. Rapaziada, moleque, isso aqui... Não, o que eu fiquei indignado é que isso aqui parece um shopping, mano. É tipo um shopping dos bravos esse aqui. Mano, eu entrei na loja da Tagehawa, o relógio. 3 mil dólares, filho. Já em dólares, ó. Não, eu fiquei com medo de entrar. Eu fui aqui, ó, de fininha e tal. Tinha um gringão lá. Eu falei, a gente vai ficar atendendo um gringão. Vou chegar aqui, ó, no sapatinho. Fui chegando. Mas, Kão, Kão, é só cumprimentar a rapaziada aí. Olha aí, Kão. Beleza? Como é que tá a cabeça? Tá boa. Tá legal. Só com cãibra. Você tá de parabéns, irmão. Obrigado, irmão. Boa quantidade de atleta no olho. Valeu, obrigado. Um dia eu vou ser igual a você. Bonita camisa. Não, eu já fiquei meio assim, porque, ó... Eu fui fazer a mala hoje, aí eu fui conferir os documentos, né? Aí faltando, sei lá, duas horas antes de vir, eu fui buscar a identidade. Eu, cadê a identidade? Mano, eu comecei a rodar a casa toda. Aí eu lembrei que eu tinha botado no bolso da minha calça jeans, só que foi pra lavar. Aí eu peguei e tava lá. Ufa. Tô de boa. Mas eu fico meio assim, né, rapaziada? Você sabe como eu acredito nessas paradas de energia e tal. Eu fiquei meio pá de falar. Mas agora, irmão... Agora já estamos aqui, chefes. Mano, já é realidade. E a gente ainda vai ter uma semana pré-olímpia lá, né? A ideia, rapaziada, eu quero treinar. E não só nas academias mais famosas, que é a Dragon's Lair, a Powerhouse. Eu quero, mano, chegar em algum... Em algum maluco que já é raizão de lá e falar, ó... Qual que é a academia mais... Que assim, desconhece... É... Chegar, mano, e mandar um treinão, tripézão lá. Que o Braguinha vai ficar gravando, logicamente, os atletas, né? Mas vou pegar meu tripézão, vou fazer meu Freak Season lá. E vambora, mano. E vamos cumprir tudo. Vou fazer vlog, fazer treino. E tentar falar com o Niquinho... Niquinho, ó... Ó... Que eu quero trocar ideia. O Niquinho... O rádio eu tenho medo, irmão. O rádio eu tenho medo. Eu tinha até falado com o Magrão. Eu falei assim... O Magrão falou, ó... Se tu chegar com o máximo de cigarro, vai conquistar o cara. Mas eu falei assim, irmão, imagina. Eu chego assim... The Brazilian Cigarette. O maluco vai achar que eu tô tirando com ele, filho. Aí... Mas assim... Eu vou tentar pedir pra tirar foto. Eu acho que ele não vai querer muito. Mas eu gosto muito do rádio. Queria ver o Andrew Jackett, que todo mundo fala que ao vivo é gigantesco. E, mano... Nosso... Rafa também, mano. Tô torcendo pro Brasil. Ramon também. Todos os nossos atletas da Integral, mano. Quero ver eles do lado da rapaziada, entendeu? Porque, mano... A Integral chegou forte. Categoria feminina também. Mano, eu tô ansioso. Tô ansioso. Quero ver ao vivo. Vocês pensam o seguinte. Pra quem gosta de futebol, é você chegar na final da Champions League ou da Copa do Mundo e assistir no estádio, mano. Perguntas constrangedoras pros atletas. Eu vim preparado pra um monte de coisa. Uma verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra. Mas é bastante grande. Uma verdadeira guerra para um bom dia. O meu foi tranquilinho, o Vini me deu um sossega leão, um apaga de elefante, capotei, dormindo de boa, você dormiu? Não, não dormi bem, já estou pronto para trampar, estava em Chicago, 3 horas entre um voo e outro, mas depois 3 horas de viagem, depois chegamos em Vegas Missão Sempre Missão Sempre A maior delegação do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, ou a maior do mundo, vindo para Las Vegas Então, esse ano, acredito que a gente tenha grandes chances de melhorar os resultados que a gente teve no ano passado, os atletas todos melhores Então, a gente já sabe como o evento funciona, então a gente já vem com mais de experiência, então grandes expectativas Como sempre, novidades, Brainha, o teu negocinho não tem isso, né? Está barrado, né? Comida, né? Aí vai ser barrado na próxima Fala a verdade Não, estou falando a verdade Não, 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 você foi na salinha secreta, teve que agachar e tossiu Não, é o próximo estágio agora Está esperando o cruz daquele ritual, né? De todo o aeroporto, conta pra gente como é que foi Então, os caras pararam, né? Olharam toda a bolsa, toda a comida, todos os potinhos de suplemento Passaram o produtinho na beiradinha pra ver se tinha alguma substância estranha Aí o cara perguntou como que era ser treinador, tirou foto do creme depilatório pra ver se ele acha alguma coisa igual aqui pra ele usar E aí vai meia hora do dia, né? Ele pediu ajuda no protocolo? Não, ele não pediu Pode ser uma compulsória, alguma coisa ali? Não, foi suave Não, não precisou dessa vez, o cara estava gente boa Não, mas é porque daí o cara começou a ficar trocando ideia, né? É que o cruz, quanto maior ele fica, mais espaço o cara tem pra revistar, né? Ah, não, não teve essa revista aí Nem a pau, Juvenal Assim instante Um.. Um.. O que.. Uuuh Kamu Uh.. Um.. Mo.. Um.. Uh.. Um.. Um 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 pouco de turbulência no primeiro avião. Fiquei um pouco mareado, aterrissado, mas bem, motivado. Chegamos bem, graças a Deus. E ia conhecer Las Vegas, primeira vez. Esse Monopoly aqui é o Monopoly Tryhard, tá ligado? É o Monopoly pra quem já jogou aqueles do baralho, do tabuleiro, aí você já vem pra esse aqui que é no dinheiro. Você já joga a nota aqui, play. Aposta um, dois, três, quatro. Só tô esperando porque eu tô com medo de tomar esporro se eu começar a jogar agora, entendeu? Tem que ficar na postura. O que não vai faltar é a oportunidade, irmão. Aqui é a terra da jogatina. Primeiro que eu achei muito louco que essa cidade é no meio do deserto, irmão. Se tá no deserto, você fala, onde é? Caraca, não tem nada, não tem cidade do nada, irmão. Bum! Uma cidade gigantesca, só casa, pouco prédio, tu percebeu? Pouquíssimo prédio. No meio do deserto, mano. E aí, irmão, você entrou, pisou aqui, ó, pisou. Já tem um mini cassininho aqui. Mas eu tô ligado, mano, que os cassinos são mais robustão, assim. Aqui estou. Vamos lá? Sim, mas estou bem. Tranquilo. 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 Fiz. Estou cansadinho, mas não tanto. Cheguei. Vamos lá, só bora. Hidratadinha. O pezinho não fica igual aquele pão, né? Mas agora o mercadinho. O Brunão já falou que a panela do quarto do hotel é ruim, a gente tem que comprar panela. Deixa eu botar na minha lista. Eu tenho aquela lista, lista máxima do Walmart. É mais pra gente. Panelinha pra fazer. tilápia, salmão, canela, arroz, vinagre de maçã, energético, aspargo, azeite spray. Será que eu vou deixar esse energético continuar, né? Vai deixar? Eu tenho que comer o seu físico que eu tiver agora. Ah, tá bom. Ah, porque eu nunca tive. Vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez. Ah, não. O Ryan deixou tomar energético. Eu tava tomando até... Não, depende do físico, né? Se merecer, agora que o coach chega, a vida fica pior. Agora é o deserto. Agora é o deserto real. Agora é 24 horas o conteúdo. Então, a gente vai ficar na missão aí dos atletas, mas tentando colocar tudo pra vocês em tempo real, né? Então, a gente já veio com uma equipe aí pra produção também, o Braguinha, o Vini, o Galei, e daí mostrar um pouco dessas curiosidades que a gente tem aqui, o que acontece nessa correria, o porquê que a gente chega antes em Las Vegas, entendeu? Tem uma questão aqui nessa preparação, que a última vez que a gente fez aqui, o tempo tava muito seco, e tava zero graus, porque era em dezembro. E hoje, tá tempo seco também, mas 36 a 40 graus. Então, na hora de você finalizar o atleta, isso é muito difícil. Então, você tem que tomar cuidado pra não passar do ponto da desidratação, entendeu? Que são vários detalhes que fazem a diferença. Então, finalizar no tempo frio não é igual você finalizar no tempo quente. Então, esse vai ser um grande desafio nosso, e por isso que a gente chega antes, pra minimizar a chance de erro, né? E a gente tem um time que tem muito potencial, que com detalhezinhos eles podem estar ali num top 10, podem estar ali num top 5, podem estar ali brigando num top 3, como na Wellness, como na Mens, como a Isa, como a Alcione. Então, a gente tem muita gente chegando forte aí esse ano. Então, tô bem ansioso, time pesado. Dormi no voo, tô bem, quem não dormiu tá ferrado, porque eu tô no nível acelerado. Nos dois voos, você dormiu? Nos dois. Tô no nível acelerado. Bebezinho não dormiu nada. Mas eu quero puxar um trem no chefe. Vinte aninhos, nós vamos tirar o couro dele. Agora o batismo dele vai ser off aqui em Vegas. E agora também, chefe, que aqui eu tô comendo estilo americano, né, irmão? Então, tô com energia, mano. Hoje, não, eu consegui ainda dormir agora, uma horinha ali, meio picotada. Mas hoje já quero mandar um leg day. Tô, mano, ansioso pra conhecer, mano, a academia gringa. E uma parada que eu também quero muito experimentar, cara, que eu já tô, ó, há mó tempão, que eu sempre vejo os caras comendo tal, não sei o que. E aí eu falo, mano, como será que eu gosto disso é aspargo? Porque não vende. Peru. Ah, eu achei que ia ser uma coisa, tipo, muito diferente, mas aspargo tem no Brasil. Deve ser gosto de frango, né? Não, é diferente. É. Mas eu quero muito ver, tipo, os caras comem direto aspargo, aspargo, aspargo e eu nunca vi vender lá no Brasil. A diversão já começa no mercado. No Walmart a gente já começa a se divertir. A dica é não converter, senão você vai sofrer. Praguinha sabe que eu, aqui ó, dou tchau de mão fechada. Detalhezinho, né? Aqui a maioridade é 21 anos, né? Vão ter que falsificar o documento dele. O bebêzinho foi 21. Porra. Legalizei, chefe. Legalizei há um mês atrás, pô. O Cruz ficou pra trás, o nosso rinoceronte de estimação. O Cruz passou com todos os bloqueios que teve na alfândega possível. Ele testou tudo. Tudo. Parou no raio-x, parou no cachorro, parou na entrevista, mas chegou. Não, no início eu ainda tava com esperança, porque a mulher do Cruz foi parar dele não. Ele até falou, caraca, ela foi e eu não fui parada na revista. Só que aí depois, irmão, os caras... Viram o game. É. Preparado? Pô, tá? Tô ansioso, irmão. Preparadíssimo. Você sabe que você tem a missão, a gente vai tá na correria de cuidar dos atletas, de eventos, tudo mais. Tem a missão de mostrar pra galera aí. Como que é uma primeira vez no Mr. Olimpia? Foi a primeira vez em Las Vegas, senhor. Oi, Jay. Primeira vez. Então, quero que você faça a galera do Brasil se sentir aqui. Então você tem essa missão. Isso aí, ó. Você pode ficar tranquilo em todas as minhas redes, YouTube, Instagram. Gana e Gabriel você vai achar, mano. Tô mostrando tudo. E aqui no canal da Integral, quando o Braguinha estiver comigo, irmão, pode ter certeza que a gente vai dar uma... Tão fechado? Fechadíssimo. Então, galera, acompanhe o nosso canal. Quem não tem ativinho... Ativinho, não. Quem não tem sininho ativado aí, ativa, porque vai ser só conteúdo de primeira. Quem assistiu a cobertura da Integral Médica do Olimpia do ano passado, vai saber. Primeira linha, só vídeo em 4K no dia do evento. Então, tamo junto. Melhores imagens. É isso. Tá ligado, né? Bora pra cima. Tamo junto, hein? Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Rapaziada, isso aqui é Darkness, isso aqui é Integral. Tamo junto.